Pessoal, vamos agora a sair aqui de casa e está um dia muito giro, deixa-me estar aqui. Está para cima? O céu azulinho. Está muito bonito e vamos agora visitar o British Museum e o Museu de História e Natural e o Museu da Ciência também. Depois vamos aos parques, ao White Park e vamos-vos mostrar os esquilos. Estão fofinhos. Por isso até já pessoal. Entretanto compramos aqui este carro. E agora pronto, vamos andar por aí a passear. Vamos deixar aqui um pedinho. Só para verem como eles são boi de limpos. Se não apanharem a caca do cão, estão tramados da vida. Por isso, já sabem, quando cabierem, têm caçaquinhos de borla e tudo. E se não têm que reportar aqui para online, para este site, para que se alguém não fizer coisas... Vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Só que depois encontramos cenas do género. Eles incentivam a não fazê-lo, mas as pessoas tendem a fazê-lo. Não é, Diogo? Ai, coitada da cara de Diogo. Não, que nojo. Depois há outras coisas. Depois há estas coisas. Há televisões assim para as plantas verem a televisão. É fixe, não é? Digam lá. Plantas a ver televisão. Espeitado. Estamos aqui a passar à beira do London Eye. Que eu vou-vos mostrar. E se conseguem ver. Vamos ver ali. Muito giro isto. E está sol. Portanto, está frio há mesmo, mas... Mas está assim um solinho bom. Isto é mesmo lindo. Olha para a junção. A ver. Muito bonito. Muito giro mesmo. E é muito, muito bonito. E agora eu tenho aqui também para a beira do London Eye. Isto aqui é muito giro. Tem um ambiente muito feiro. Muito bonito mesmo. E é muito, muito bonito. E é muito, muito bonito. E agora eu tenho aqui também para a beira do London Eye. Para as pessoas a atuar. Fazer atuações ao vivo. E olhem lá. Um alcohólic. Obrigado. Um alcohólic. Este é o local mafio. Se sua família não deixe você ver o show, significa que não te amam. Este é minha mãe. Mãe, eu disse que você espera no carro. Ela está muito feliz, né? Bye, mãe. Ok, todos. Põe sua mão se você não acredita. Põe sua mão se você não acredita. Obrigado. Põe sua mão se você não importa e você só quer ver uma show de magia. Ok, eu entendi o mensagem. Deixem-se. Deixem-se. Agora, para o lado. feito, 6, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 2, 1,2, 3, 5 Pessoal, olhem aqui tão muito giro. Muito giro isto, esta parte tem muita animação, muita coisa gira para ver. Estão a ver aqui o London Eye? Olhem ali o Big Ben, muito giro, bonito. Isto é muito giro esta zona. Não é Diogo, é giro? Muito giro. Também está a gostar. Olhem aqui, aquelas cenas de Pandai. Muito giro. Está aqui gente brasileira, olhem lá, aquele ali brasileiro. Copacabana, diz ele. Portanto vamos acreditar que sim. Onde é que está o Charlie Chaplin? Olha, vamos ao Charlie Chaplin. Ai que giro. Olhem só, olhem ele ali. Olhem, estão a vê-lo. Não sei para onde é que estou a apontar. Chino. Estão a ver. As pessoas têm-se com esta fila enorme para andar no London Eye. Tipo, está enorme. Estão bem grande, mesmo. Muito grande. Vou-vos mostrar melhor aqui de frente. Tem só para isto. Tem só para isto. Esta é tipo entrada para andarem lá. É muito, é. Olhem aqui, recordações, que giro. Tem várias tendinhas assim com coisas de recordações. Isto é muito giro. Não estão a ver a feeling não. Não era eu que ia. Não, não mesmo. Pessoal, pessoal olhem. Ali, vão a ver aquela carrinha? Carrinha de McDonald's. Isto foi algo muito importante que aconteceu aqui no meu vlog. E isto vai ser um momento memorável para sempre. Tenho a certeza que sim. Eu vi a carrinha que transporta os alimentos do McDonald's. E eu estou super fascinada com isto. Isto foi o melhor momento deste vlog. Sem dúvida. Estamos aqui à beira do... Não sei se vocês conseguem ver. Estão a ver? Do Britain's God's Talent. Onde é filmado. Onde é filmado o Britain's God's Talent. Com o famoso Simon Cowell. E esta zona é muito fixe. É mesmo aqui ao pé de Oxford Street. Pessoal, enganámos. Entramos numa estação de metro. E afinal esquecemos de ir visitar o British Museum. Ninguém faz isso, mas pronto, nós fizemos. Não sei o que é que se passa na nossa cabeça. Mas pronto. Agora vamos visitar o Museu de História Natural. O Museu da Ciência. O Museu da Ciência. E vamos um bocadinho ao Hyde Park. Também se calhar o tempo depois ia ficar um bocadinho mais curto. Se tivéssemos... Se fôssemos ao British Museum. E assim vai dar mais tempo para ver as coisas ao promenor. E para vos mostrar. Claro. Era muito fácil. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Vejam só. Isto é enorme. Isto é muito bonito. Muito bonito. Vou-vos levar para mostrar-vos lá dentro aquilo. Vamos lá ver se conseguimos entrar porque acho que está bem confusão. Está muita confusão, Diogo? É porque eu estou esperando. Ok. Diogo diz que está muita confusão e por isso vamos lá ver se chegarmos lá hoje. Está difícil, realmente. Ah, outra coisa. Se vocês estão a pensarem que há a vir alunos, têm esta vantagem que estes museus são todos gratuitos. Não sei se já vos disse. Tirando o Museu de Cera, mas de resto são todos gratuitos, o que é uma grande vantagem. E isso torna as coisas mais fáceis porque, tirando disso, há outras despesas que temos cá, como por exemplo o Metro e assim. Isto, pelo menos, compensa um bocadinho. Vamos ver o que é que nós vamos ter que esperar. Vai ser fácil. Mas já que cá estamos, agora é esperar, esperar e esperar. Digam abaixo nos comentários o que é que estão a achar do meu blog. Eu não tenho muita experiência com isto, mas gostava também de saber se vocês acham que está a correr bem e se estão a gostar da cidade e se estou a mostrar as coisas como deve ser. Eu estou a fazer por isso. Apesar de ser com um telemóvel, porque não trouxe a câmara, mas estou a fazer os possíveis para que as coisas fiquem em condições. Espero que estejam a gostar. Aqui estamos nós no deserto de história natural. E aqui o nosso amigo dinossauro, enorme. Isto aqui é muito giro também. E agora vamos preparar isto tudo por aí, para explorar. E já arranjamos este mapita, que custou uma libra. E assim também pode nos ajudar a orientar um bocadinho por aqui. Por isso continuem a assistir. Vejam só esta seleção de dinossauros. Aqui por trás de mim, digam lá. Acaba bem eu aqui. Acaba. Espetáculo. Isto tem muita variedade de coisas. Portanto, o Diogo fugiu. Já dá a parte de estar cá dentro. Porque realmente o tempo começa a fazer-se pouco para ver isto tudo. E nós estamos cá há 4 dias. E eu acho que realmente não é assim tanto. Porque Londres tem muita coisa para visitar. E depois... Olha, vejam só. São os esqueletos, mas... Estás a olhar assim para mim? Porquê? Fiste algo mal? Fiste algo mal? Um... Meio olhos assim, com esses olhos... E então? Tchau, tchau. Pessoal, olhem só o cérebro de um humano e olhem a diferença para o cérebro daquela baleia que eu vos mostrei anteriormente, a baleia azul, que é esta aqui, vou vos mostrar. Deste tamanho que é lá de trás, é à escala real. Não dá para ver tudo porque esta parte aqui está à frente. Mas é uma baleia azul à escala real. E ali é aquilo que eu vos mostrei a diferença dos cérebros de um humano em relação ao cérebro dela. Portanto, tem um cérebro pequeno. Não tem? Só para terem uma pequena noção, isto é a quantidade que o nosso corpo contém de sangue. São o quê? Quase 4 litros, não? Quase 4 litros. Agora pensem. Pessoal, estamos aqui no Museu da Ciência e estamos já na parte de cima. Estamos sinceramente à espera de uma coisa diferente. Pensávamos que haviam coisas mais interativas, mas afinal não é bem assim. Mas acaba por ser interessante à mesma. Só que já também estamos imenso cansados que aqui anda-se muito à pé mesmo. Já não estamos assim com vontade para ver muito mais. Porque ainda podíamos ir ao Hyde Park e ver os esquilos e assim. Mas isto de facto é bonito, mas não é aquilo que nós estávamos à espera no sentido de podermos fazer coisas mais interativas. Até acho que o Museu de História Natural tinha coisas mais interativas que este Museu da Ciência. Havia outras coisas mais interessantes. Mas pronto. agora vamos se calhar até o Hyde Park e já estamos aqui a chegar ao Hyde Park. E eu estou super ansiosa. Estou super ansiosa. Quero ver os esquilos. Estou bem a ver. Olhem, isto é mesmo lindo. É mesmo giro. Uma pessoa parece que de repente entra noutro mundo. Estamos tipo no meio da cidade e de repente entramos assim num espaço tão verde. Isto é muito, muito bonito. vejam só. Parece que estão no meio dos campos. Tem mais uma manhã neste mês. Isto está sempre em obras. Está sempre tudo em obras aqui. Mas pronto. Tchau. 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 Isto é muito bonito Olha só que fofos Muito fofinhos Super agradável este espaço, completamente Música Paisagem Música 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 Manda-lhe agora, manda-lhe atravessar. Galamos. Pessoal, estamos agora a sair aqui do Hyde Park, atravessamos o Hyde Park de uma ponta à outra e foi uma longa caminhada, mas valeu muito a pena porque é muito bonito e há uma grande ligação com a natureza, o que torna isto muito interessante, porque no meio de uma cidade encontramos assim uma ligação com a natureza muito bonita e espero muito que vocês tenham gostado deste logo. Se gostaram do vlog deixem aí nos comentários e se querem que eu façam mais vlog também. Estou assim ao fim de um vlog, espero que vocês gostassem, tanto como eu gostei de gravar. e um beijinho enorme e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!